E aí galera que acompanha o canal TruqueForce, você acha que já viu de tudo? Observe esse vídeo, um caminhoneiro perdeu a última carreta do conjunto e pelo jeito nem percebeu. Dá pra acreditar? Canal TruqueForce, o canal dos caminhões. Companheiro, eu gritei no rádio. Tubarão, tu perdeu a carretinha de trás. Gritei, gritei. Olha, vai vendo. Meu Deus do céu. Não, não dá pra entender não. Olha, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha esses caras no retrovisor, bicho. Pelo amor de Deus. Chegando aqui no posto fiscal. Chegando aqui.